Linearização de modelos não lineares. Estão vendo aí o caderno, linearização de modelos ali? Estão vendo? Sim. Está ótimo. Então, só para começar aqui a questão de um sistema linear ou não linear. Se você tem uma equação, o que seria um sistema linear? Um sistema linear, basicamente, é aquele sistema que, para uma variação em x, você tem a mesma variação em y. Então, basicamente, o sistema linear, vocês sabem que o gráfico dele vai ser uma reta. E o que está nos dizendo é que se você faz uma avaliação em x1 e você encontra que a saída da função é y1, no momento em que você faz uma variação aqui, você encontra, avalia um novo valor x2. Você faz aqui uma variação em x. Então, o valor em y, ele vai ter uma variação aqui em y, y2. Então, você vai ter uma variação tanto no x como no y. Vamos chamar isto aqui, sei lá, de delta x e isto aqui de delta y. Então, o sistema será linear se... Agora não vai me caber nesta folha aqui. Este meu desenho aqui ficou muito grande. Como eu vou definir um sistema, então, quando ele é linear? C. 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 Você fez uma variação delta x que te resultou em uma variação delta y. Se eu fizer uma outra variação delta x em outra posição da entrada, né? Aqui a minha entrada é x e a minha saída é y. Então, eu tenho aqui x e tenho aqui a minha saída y. Então, se eu fizer essa mesma variação delta x em outro lugar, eu devo esperar a mesma variação delta y. Ou seja, se eu repetir aqui uma variação delta x e o meu sistema é linear, eu espero que esta nova variação aqui também seja delta y. Então, isso daí é o que o sistema linear está dizendo, né? Então, uma variação constante gera... Na entrada gera uma variação constante na saída, né? Então, esse delta x ali que está entrando. Se eu avaliei um x1, obtive um y1. Avaliei um x2, obtive um y2. E entre esse x1 e x2 existe uma variação delta x. Entre y1 e y2 vai existir uma variação delta y. E essas variações vão se manter se elas forem executadas em qualquer ponto, tá? Em qualquer posição da minha função. De acordo? Então, isso aí é basicamente uma equação que é linear. Vou colocar isso aqui. Se eu estou falando de uma função, basicamente o que eu vou ter aqui é a função da reta, né? Então, a função da reta, que é uma função linear, eu vou ter aqui, então, que... Nesse caso, y, que depende de x, é igual a uma constante, sei lá, ax mais b. Aqui é a função da reta. ax mais b. Então, nós temos ali a como coeficiente angular, b é o coeficiente linear. E o importante, então, aqui é que x vai aparecer com expoente 1, de acordo? O coeficiente da variável de entrada é 1. E ela só pode estar multiplicando uma constante, no caso ali, a. a tem que ser uma constante. No momento em que a não seja constante, que ela varie, então, essa já não é mais uma função linear. De acordo? Então, ela passou a ser uma função não linear. Então, se o coeficiente aqui, x, é diferente de 1, ou se a não é uma constante, então, o sistema passou a ser não linear. Ok. Outra coisa aqui, por exemplo, as funções trigonométricas, elas são todas não lineares, né? Você vê, por exemplo, um seno, se você pega um seno, e a gente vai avaliar aquela definição que a gente viu ainda há pouco da variação, né? Então, se você pega uma variação delta x aqui, entre esses dois pontos, você vai perceber que o delta y poderia ser aqui praticamente zero. Então, eu fiz uma variação em delta x aqui na entrada. Nesta variação delta x aqui. E aqui eu posso ter, digamos, um delta y que seja praticamente zero. Mas se eu fizer essa mesma variação delta x em outro lugar, por exemplo, se eu pegar aqui e aplicar aqui um delta x. Vocês vão ver que a variação em y não é zero, né? Nesse caso aí, a variação em y ela vai ir desde aqui até aqui. Então, vai ter toda essa variação aqui em delta y. Portanto, o seno não é uma função linear nesse caso aí. De acordo? Não tem como não rir, cara. Eu vi. Tudo certo? Estão me escutando? Sim, prof. Ah, por certo. Tem alguém por aí falando. Não sei quem é de vocês aí. Beleza. Então, vamos lá. Porém, eu não sei se vocês lembram o seno. Vocês já escutaram dizer que o seno de teta é mais ou menos igual a teta? Já escutaram isso aí? Sim. Em que condições a gente disse que o seno de teta é praticamente igual a teta? Quando o que está acontecendo? Quando o ângulo é muito pequeno? Exatamente, né? Quando teta é praticamente vamos lá, é praticamente igual a zero. Vamos colocar aqui, mas vamos ver que não é tão assim, tá? Digamos, para tetas pequenos, né? Tetas pequenos. O que significa isso? Que se você fizer um zoom, tá? Se você fizer um zoom aqui na parte inicial do meu seno, aqui eu vou desenhar aqui de laranja. Se você fizer um zoom aqui nesta parte inicial do meu seno, o que é que você vai ver ali? Você vai ver que o seno ele está subindo assim, ó. O que significa? Que para um valor de teta em radianos, tá? Se você entra aqui com teta em radianos, o seno de teta ele vai ter praticamente o mesmo valor. É quase como se você tivesse aqui, então, uma reta subindo a 45 graus. Então, ele está dizendo, olha, no começo para valores pequenos, o ângulo que você entra em radianos é praticamente o valor do seno de teta. Claro, depois o que vai acontecer? Depois, lá mais na frente, isso aqui vai dar uma... vai dobrar aqui, né? Vai ter uma curva e daí já a coisa não vai se manter. Mas se o teu valor de teta é pequeno, isso aqui a gente pode manter. Na realidade, não é um valor muito pequeno, não, tá? Isso aí funciona quase que até pi quartos, mais ou menos, até mais ou menos 45 graus, você vai ver que praticamente isso aqui é uma reta. O que foi feito aí foi basicamente linearizar o seno perto da origem, tá certo? Então, eu estou dizendo, olha, perto da origem, que é mais ou menos esses 45 graus, pi quartos para frente ou para trás, a gente pode dizer que o seno de teto é praticamente uma reta, tá certo? O que está sendo feito aí é uma linearização. E é o que a gente vai utilizar então aqui quando nós obtivermos funções de modelos que sejam não lineares para poder aplicar o nosso método da transformada de Laplace, as funções de transferência, a gente vai primeiro linearizar o sistema e depois de linearizado, então, a gente vai poder entrar para resolver as equações diferenciais, tá certo? Então, assim, um geralzão aí do nosso assunto vai ser isso aí. Se a função é... Claro, você tem que ter capacidade, habilidade de identificar quando uma função é ou não é linear, porque vocês não conseguem diferenciar isso aí e você vai acabar sem saber se é linear ou não linear, você não vai aplicar o método de linearização ou vai aplicar o método de linearização quando ela já é linear e aí o teu modelo vai estar completamente errado. Beleza? Então, eu já dei para vocês aí umas dicas do sistema quando encontrar quando o sistema é linear ou não, né? Aquela questão, a variável de entrada, ela tem que estar elevada a 1 e tem que estar multiplicando uma constante somente. Se ela está multiplicando outra variável, então, o sistema passa a ser não linear. Se você tem funções trigonométricas, né? Seno de x e tal, então, também você tem sistemas ali não linear. Mas, tá de acordo? Então, é isso aí. Vamos, então, com essa breve resumo aí de sistema de linear e tal, o que isso aí significa. Vamos, então, começar. Eu vou apagar isso aqui. Então, vamos lá. Linearização de modelos. Diz ali o texto, né? Não sei se vocês conseguem ler, enxergar a letra, mas está dizendo que até agora representamos os modelos usando equações diferenciais lineares, porém, existem vários processos cujo comportamento é não linear. Então, ele dá um exemplo lá de composição química de produtos em uma coluna de desfilação. São casos em que a sua função vai cair numa equação diferencial não linear, né? Por exemplo. E diz assim, então, olha, o controle clássico, né? que é o que a gente vai implementar basicamente neste curso, ele é desenvolvido para processos representados por sistemas lineares, tá certo? Então, o controle clássico ele trabalha com sistemas lineares. Ainda é possível, então, aproximar o comportamento de um sistema que seja não linear, né? Para um sistema linear. Eu posso fazer essa aproximação aqui, ó. Em torno de uma determinada vizinhança. Vocês viram ali a questão com o seno. Você pode dizer que o seno de teta é igual a teta mas ali perto do zero, né? Do zero até 45 graus até π quartos ou do zero até menos 45 graus até menos π quartos você pode dizer que é uma reta. Se você continuar se afastando muito a tua linearização vai começar a te dar erros. Os erros vão começar a crescer. Então, aqui, ó, novamente, ó. Se eu tenho aqui o seno Então, eu tenho ali o meu seno e a minha linearização. Então, a minha linearização diz que esse seno ele praticamente é igual a esta reta vermelha aqui. E isso aí funciona de acordo dentro de uma janela. Se você começar a sair de... Vamos, sei lá. Vou desenhar esta janela aqui, ó. Dentro desta janela você pode dizer, então, que o seno é igual a esta reta. Mas se você começar a se afastar muito tá certo? Desta janela você vai começar a ter erros ou seja você vai começar a ter diferenças entre a tua aproximação e a tua função real. Tá certo? Mas se você está trabalhando perto da vizinhança a partir da qual você fez a tua linearização linearização se você está ali na vizinhança então você deve ter erros que são pequenos e que você considera que eles são toleráveis. Tá certo? Então sempre que você vai linearizar você vai linearizar em torno de um ponto e você vai trabalhar com essa aproximação na vizinhança desse ponto sem se afastar demais porque se você se afastar demais então a aproximação vai começar a ficar cada vez mais imprecisa. Ok. Então aqui eu fiz este desenho aqui, ó. Esta aproximação funcional de uma variável só. Se você tem uma função monovariável imagina que você tenha aqui uma função y igual a f de x esta função vermelha que eu vou desenhar aqui de vermelho esta é a função y igual a f de x tá certo? Ela não é uma função linear e eu quero linearizar encontrar qual é a equação linear mais próxima dessa função aí em torno de um determinado ponto que é o ponto em torno do qual eu vou fazer a linearização então neste caso o ponto em torno do qual eu vou fazer a linearização ele se chama x barra y barra e esses barras aí tem tudo a ver com o que a gente já sabe sobre variáveis no regime permanente tá certo? Então olha aqui naquele pontinho ali, ó naquele pontinho x barra y barra eu quero linearizar a curva a curva vermelha e o que eu quero saber então qual é essa reta vamos desenhá-la aqui de verde qual que é esta reta verde aqui que resulta da linearização da reta vermelha naquele ponto x barra y barra neste caso é monovariável porque a função y somente depende de x somente de uma variável então o que eu tenho se eu me mexesse com a entrada 1 delta x aqui embaixo se eu variasse 1 delta x a minha entrada eu deveria obter a entrada y se fosse na curva vermelha, né? se fosse na curva real então entrando com delta x eu deveria obter então aquele valor de y só que eu como eu não vou usar a função vermelha eu vou usar a minha função linearizada que é a reta verde ali em vez de encontrar y o que eu vou encontrar é o y tilde de acordo? então na reta verde esse y tilde ali é a minha aproximação do que eu deveria ter eu deveria ter de fato o y mas eu vou ter y tilde porque eu estou fazendo uma aproximação estou aproximando a minha curva vermelha para a minha reta verde a minha reta verde já é uma função linear novamente que serve muito perto ali nas vizinhanças do meu ponto x barra y barra e essa função linear aí eu posso trabalhar com ela em resoluções usando método de Laplace e controle clássico mais na frente se ela não é linear eu não posso aplicar esses métodos então o que a gente vai aprender aqui é linearizar essa função a partir da vermelha encontrar a verde então vejam lá essa função minha aqui y y tilde ela vai ser igual ao que? então ao valor inicial do y barra que era daquele ponto roxo ali mais um delta y vocês percebem ali que eu tenho um delta y tá certo? então eu vou ter o y barra mais o delta y esse y tilde é a minha aproximação da saída da minha função linearizada esse delta y eu posso também chamar ele de teta delta x se vocês observam ali eu tenho um triângulo eu vou apertar esse triângulo de amarelo ali eu tenho aqui um triângulo e nesse triângulo amarelo vocês estão enxergando ali nesse triângulo amarelo eu posso ter então um ângulo teta em radianos que multiplicado pelo delta x que seria o cateto adjacente ao ângulo teta eu vou ter então o cateto oposto que seria o delta y ou posso então chamar esse teta da própria derivada no ponto a derivada da reta da reta perdão a derivada da curva vermelha olha aqui a derivada de dy dx a derivada da minha curva real só que ela essa derivada é avaliada onde? avaliada naquele ponto em torno do qual eu estou fazendo a linearização ou seja avaliada no ponto vamos chamar como eu já sei que eu estou trabalhando aqui com x-y- então esta derivada é avaliada em x-y- que é o que? x-y- quando a gente for para nossos modelos a gente vai chamar isso aí do regime permanente x-y- é o regime permanente mais ainda é Claudir Claudir está por aí? sim Claudir mais ainda nos nossos modelos quando a gente trabalha com x- com variáveis de desvio certo? a gente poderia dizer que o regime permanente da variável de desvio é quanto? quanto que é o valor da variável de desvio no regime permanente? é zero é zero então seria algo assim como se na realidade esse ponto em torno do qual eu estou fazendo a linearização é o próprio origem do sistema é o próprio 00 ou seja como se eu tivesse como se eu tivesse aqui a minha curva está certo? e tivesse a origem do meu sistema no próprio ponto que eu estou avaliando esse aqui seria o meu ponto x-y- seria a própria origem do sistema porque é o próprio 00 então o que acontece? quando eu for fazer aqui esta função que vai me dizer que o y tilde aproximação da função é o que? é o valor da função no regime permanente mas quem que é o valor da função no regime permanente se eu estou trabalhando com variáveis de desvio? seria zero mais a derivada da função avaliada no regime permanente como já disse nesta aqui no regime permanente vezes o delta x o que é o delta x? é o quanto que a minha variável variou ou seja é a minha própria variável de desvio o quanto que ela variou a partir do regime permanente ou seja seria como se eu tivesse o x' sim porque seria onde eu estou agora o delta x aqui este delta x aqui vocês estão vendo ali o preto que eu estou desenhando o delta x ele seria quanto eu estou a quanto eu estou do valor do regime permanente então esse delta x praticamente seria onde eu estou agora menos onde eu estava no regime permanente isso chama-se de variável de desvio beleza então isso aqui é um exemplinho monovariável a função somente depende de x mas eu poderia ter funções como vamos ter logicamente funções que são multivariáveis ou seja que a saída da função ela depende de mais de uma variável depende de x, y, z sei lá quantas variáveis forem então a gente também tem que fazer o mesmo esquema temos que fazer a mesma linearização do sistema e se faz da mesma forma como que se faz no final das contas a minha resposta linearizada nada mais é do que isto aqui ó essa caixinha verde o que que é linearizar então uma função ela vai ser a minha aproximação que é y tilde ela é igual ao valor da função ou seja a aproximação da minha função y tilde é o valor da função avaliada no regime permanente ou se você quer no ponto em torno do qual você está fazendo a aproximação mais a derivada da curva que está em vermelho ali a bola vermelha mais a derivada da curva real avaliada no regime permanente vezes a variável de desvio ou vezes o incremento da variável de entrada então essa é a regra isso aí nada mais é do que uma aproximação via séries de Taylor tá certo que é o que a gente vai ver um pouquinho agora aqui na frente beleza ok então vamos ver se dá de ler ali eu não quero apagar essa caixinha verde eu quero deixar ela ali mas vamos ver se a gente consegue ler ali então o que está escrito no caderno ali diz então olha assim uma função não linear se você tem uma função não linear e essa tua função não linear é dy dt e ela depende vou fazer aqui uma funçãozinha uma funçãozinha parcial aí uma equação diferencial né vamos lá é tau de y dt mais y igual a k k dê uma travada aqui k k k qi opa k k k então essa minha funçãozinha de primeira ordem aqui se eu isolar o dy dt eu vou ter uma função de acordo este dy dt aqui nesse caso aí Claudir dy dt dessa minha equação verde depende de quem? é função de quê? é função do k do qi do k do qi, de quem mais? do tau do tau muito bem mas vamos ver dessas variáveis que você falou aí quais delas variam quais são variáveis, quais não são constantes digamos assim eu acho que o qi sim, e quem mais? olha lá, a minha pergunta é de quem que depende dy dt a derivada se você isola ela, quem que fica do outro lado que não é constante o y epa, exatamente exatamente, e quem mais? o y e tal não sei o que quem mais nessa equação verde que está aí que eu escrevi, quem mais é variável? o k o k é constante, tá? vamos lembrar lá se eu tenho uma equação de primeira ordem com essa cara aí vocês lembram, o tal é o quê? Claudir? constante de tempo constante de tempo então é uma constante o y é a saída o t é o próprio tempo o y é a saída este k aqui é o quê? é o k estático o k estático sensibilidade estática novamente outra constante e este qi aqui quem que é? é a entrada é a entrada desses tá, me faltou aqui o y, né? o y é a saída o qi é a entrada beleza se eu isolo o d y dt o que eu vou ter do outro lado? eu vou ter kqi menos y tudo isso aí dividido do tal todos de acordo? ok se você olha para isso aí que eu isolei d y dt do outro lado do igual quem varia? o y e o qi exatamente e o qi o que é? é a entrada a entrada perfeito se em vez de qi eu tivesse usado a variável x só para bater com o meu exemplo aqui do caderno se em vez de qi fosse x então olha só a minha função de y dt vai ser função de y e de x onde y é a saída e x é a entrada vamos até apagar aqui vamos deixar para ficar mais em vez de chamar isso aqui de qi vou chamar isso aqui de x então vejam que essa função aí essa equação diferencial de primeira ordem de y dt é uma função que depende da entrada como depende da saída agora se se essa função aqui f de y x se esta função aqui é linear tudo bem continuamos fazendo como fizemos até agora ela aplica laplace faz a variável de desvio aplica a função transformada de laplace isola aplica a transformada inversa de laplace volta para o tempo e no final substitui variáveis de desvio por variáveis reais o problema é se essa função que está nessa bola roxa ela é não linear então a gente vai ter que aplicar a aproximação de Taylor por série de Taylor para linearizar essa função para não trabalhar com a curva vermelha que eu falava no desenho anterior mas trabalhar sobre a reta verde está claro isso aí sim beleza então vamos lá como que a gente lineariza isso já vimos caixa verde a gente lineariza aproximando a minha função então eu vou aproximar essa função aqui dy dt eu vou aproximar ela a uma função que é linearizada e essa função é o que? é a minha função avaliada no regime permanente mais a derivada da minha função no ponto de equilíbrio ali que é no ponto de regime permanente em torno de quem eu estou fazendo a linearização vezes o delta x então vamos lá diz ali pode ser aproximada usando a expressão por série de Taylor truncada para a primeira ordem a série de Taylor você pode continuar ela está desenhada aí na equação 2 por enquanto se quiserem podem até esquecer esta partezinha aqui pode até esquecer ela por enquanto então na série de Taylor você tem uma função nesse caso é uma função bivariável que depende de x e de y como no nosso exemplo que eu acabei de dar ali da função da equação diferencial de primeira ordem que dependia de x e de y então essa função ela pode ser aproximada estão vendo aqui aproximada porque pela função avaliada no regime permanente ou avaliada em x barra e y barra onde x barra e y barra é o ponto em torno do qual eu vou fazer o meu modelo e por que em torno desse ponto porque acontece que o meu sistema pensa lá no sistema dos tanques os tanques tem umas vazões etc etc e de repente a entrada aumentou em 10 vezes o seu aumentou em 10 metros cúbicos por segundo então o que acontece eu estava no regime permanente então eu tinha vazões temperaturas concentrações etc todas as variáveis que eu tinha ali naquele ponto todas estavam constantes nada mudava eu estava no regime permanente quando uma dessas variáveis sofreu uma mudança uma das entradas sofreu uma mudança então meu sistema vai dar uma bagunçada e possivelmente ele se estabeleça em outro novo regime permanente mas ele vai se bagunçar a partir do regime permanente no qual eu estava por isso que eu vou fazer a linearização em torno do ponto de regime permanente inicial porque eu sei que meu sistema ele está ali e que ele dali ele vai caminhar no caso do meu desenho que está ali no desenho que eu fiz aqui nessa folhinha ele caminharia em cima da curva vermelha mas como eu vou linearizar nele então eu vou caminhar ao longo da reta verde e vou ter um erro que logicamente não são iguais mas esse erro vai ser pequenininho porque eu estou perto ali do ponto onde eu fiz a linearização então novamente equação 2 ali do caderno a minha função eu vou aproximar ela a quem que eu vou aproximar a minha função avaliada no regime permanente mais a derivada avaliada no regime permanente da função no caso aqui se fosse uma só variável então seria só dxdy e acabou só que como nesse exemplo eu tenho duas variáveis a função é bivariável ela depende de x de y então eu tenho que fazer derivadas parciais então vocês veem ali eu vou ter que ter tantas derivadas parciais como variáveis livres eu tiver no meu sistema então como aqui f depende de x e de y então eu vou ter que ter aqui derivada parcial de f com relação a y avaliada no regime permanente lembrem vezes o que? por que eu multiplicava a derivada aqui na caixa verde? a bola vermelha que é a derivada de y de x ela é multiplicada por delta x então neste caso aqui como eu estou fazendo derivada parcial com relação a y então a derivada parcial com relação a y vai ser multiplicada pela variação de y qual é a variação de y? y menos y barra o que que é para nós y menos y barra y linha que é variável de desvio novamente como tem outra variável que é a variável x então mais a derivada parcial da função f só que agora com relação a x avaliada em que aonde? no regime permanente avaliada no regime permanente igual que antes olha foi avaliada no regime permanente vezes o que? vezes a variação de x então x menos x barra que vai ser o que? x de desvio tá certo? se eu tive se a minha função fosse função de x y z então eu teria que acrescentar mais a derivada parcial de f com relação a z avaliada no regime permanente vezes z menos z barra ou seja z linha de acordo? então dessa equação aqui você vai obter o que? uma aproximação da tua função tá certo? onde já você não vai ter mais linearidades porque você vai ter as tuas variáveis de desvio multiplicadas por constantes quando você fizer a derivada cada uma dessas derivadas parciais e você avaliar elas no regime permanente elas sempre vão dar uma constante então vai ficar uma constante vezes y mais uma constante vezes x linha mais uma constante vezes z linha e assim por diante uma coisa interessante de se notar aqui é que no nosso caso essa equação que tá ali é uma equação uma série de Taylor truncada na primeira ordem pra qualquer caso é matemática somente mas no nosso caso quando a gente aplica a série de Taylor pra linearizar sistemas nos nossos modelos o que que acontece com f de x barra y barra o que que é no nosso caso especial o que que acontece com este termo aqui ó f x barra y barra ela é a minha função avaliada no regime permanente só que se eu estou trabalhando com variáveis de desvio a minha função avaliada no regime permanente essas variáveis de desvio vão ser zero porque eu trabalhei pra que elas fossem zero então no nosso caso isto aqui diretamente é zero esse termo se perde foi o que eu disse aqui antes quando eu estava falando de que a gente ia ter condições iniciais nulas então condições iniciais nulas significa que no regime permanente essas variáveis são nulas então é como se eu estivesse começando a minha curva estivesse passando pelo ponto zero zero de acordo muito bem então vamos lá cada vez que eu encontrar então uma função uma equação diferencial olha aqui e eu perceber que ela for não linear eu vou ter então que aplicar este método aqui de linearização para poder trabalhar com ela linearizada vamos ver este exemplinho aqui nesse exemplinho você tem um tanque que está entrando calor no tanque por meio lá de uma resistência ou de uma serpentina não importa está entrando calor nesse tanque está entrando um líquido com vazão eu não sei se vocês conseguem enxergar aí está pequeno grande conseguem enxergar ali vazão WI vazão massica WI e temperatura TI de entrada e está saindo com uma vazão massica W e com uma temperatura de saída T como a gente já sabe como a saída está sendo pelo vertedouro então já sabemos que quando a gente aplicar a conservação de massa vamos obter o que? que a vazão na entrada é igual a vazão na saída novamente que elas sejam iguais não significa que elas sejam constantes ou seja pode ser que a vazão em um determinado momento aumente e logicamente vai fazer com que a vazão W perdão se a vazão WI de entrada em algum momento varia vai fazer com que a saída a vazão de saída W também varie da mesma forma sejam iguais o que eu estou dizendo é que elas não são constantes elas podem variar muito bem quando você pegar esse sisteminha e aplicar a equação da conservação da energia você vai obter essa equação aí essa equação 3 então está lá o V Rho C volume pela densidade pelo calor a pressão constante pelo DT DT derivada do tempo da temperatura no tempo vai ser igual então a vazão de saída W vezes o calor específico C vezes T menos TI barra etc 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 eu pergunto de onde saiu essa equação 3 Francine como que a gente chega na equação 3 prof eu vou ser muito sincera até hoje eu nunca entendi direito como que a gente chega nessas equações tá mas tu já deixou uma estudada lá e não compreendeste então é eu já dei uma estudada assim mas eu ainda não não entendi muito sabe certo Joana conta pra mim como que a gente chega nessa equação aí por favor Joana Miller estás aí tô aqui essa equação é a equação que com a conservação de energia aí você usa o a entalpia e chega no aí essa equação quando você faz a equação de conservação da energia não tem nenhuma nada de desvio ali nada simplesmente o que vai acontecer nessa equação da energia você vai ter alguma coisa com uma cara que diz o que diz Rho V o volume é constante C pelo DT DT é igual a vazão másica pelo calor específico pelo T que tá entrando isso aí é calor energia por convecção que tá entrando menos a energia por convecção que tá saindo que é quanto quanto tá saindo de energia por convecção seja pelo fluido que tá saindo que tá levando o calor embora vai ser a vazão pelo calor específico vezes a temperatura de saída tá certo e tá entrando aquele calor pela serpentina então simplesmente mais que essa é a equação tá certo então a o calor a taxa de calor de variação do calor que é esta aqui né lembra esse rovê aqui é o próprio M a massa MC DT DT vai ser o calor entrando por convecção pelo fluxo que tá entrando vazão do fluxo entrando vezes calor específico pela temperatura do fluxo entrando menos o calor por convecção que está saindo pelo fluxo que tá saindo que vai ser o que vazão do fluxo saindo podemos até colocar aqui se vocês quiserem um I eu não coloquei porque eles são iguais eu acabei de dizer que eles são iguais mas podemos colocar aqui um I aqui seria a vazão I e esta aqui seria a vazão vazão normal a vazão de saída então na saída você vai ter o que a vazão calor específico pela temperatura que é a temperatura de saída T de acordo e temperatura de saída T estamos falando do calor que está entrando e o calor que está saindo por convecção tá certo então temos esses dois aqui esse daqui eu vou colocar de um e esse aqui de dois seria dois calor saindo aqui um calor entrando aqui e o três é o calor entrando pelo calor basicamente essas três energias aí entrando saindo etc vão ao se somar vão dizer se você tem uma taxa de calor positiva ou negativa se está variando para cima ou variando para baixo a tua taxa de calor e essa taxa de calor esse calor aí vai ser esse MC pelo delta T a derivada da temperatura no tempo muito bem esta equação que eu acabei de escrever aí é a equação que vem da equação de conservação da energia só que essa não é a equação 3 a minha pergunta é Joana como que eu chego na equação 3 a partir dessa aí acho que em pedra não porque mas tem ali ao menos eu tenho no está usando o estado permanente o regime permanente como é que é? pelo que eu entendi como é que está usando o regime permanente está diminuindo o regime permanente é como se eu estivesse forçando a a variação só pegando a variação entre o o final né como vou explicar pega a variação do regime permanente e aonde que aonde que está no tempo é não entendi não uma outra Joana quando a gente forçou quando a gente forçou a a condição de contorno ser só a diferença com aquele a galinha sim a minha questão é como que como que apareceram esses linhas ali né que a pergunta é essa né como que eu vou dessa equação vermelha que eu escrevi aí para a equação de número 3 que está ali no aí na sequência né equação 3 Joana Luiz Agostinho eu eu acredito que seja por causa da linearização que apareça isso é João Vitor Oi professor o que que você acha como que essa equação 3 apareceu aí de onde que como que o que aconteceu para ela chegar aí por causa do do fio que ele está aquecendo o sistema não Jader Jader está aí Jader Francine Francine já respondeu ou não sim né eu tinha eu tinha disse que eu não tinha entendido muito bem a conservação da energia prof mas eu acho que esse esse link que o senhor está falando é da aula passada não é daquele negócio de função não é de não sei se seria um degrau um step alguma coisa assim eu lembro que era o senhor falando das variáveis de desvio não é isso vamos lá Claudir Oi Claudir sabe me dizer aí como que eu passo como que eu chego na equação 3 que está aí é que você começa a usar as variáveis de desvio e como que é isso aí como que isso acontece você não analisa a temperatura você analisa a mudança da temperatura do regime permanente para a nova temperatura que ela vai isso perfeito é isso é isso é isso mesmo só que a minha pergunta é mais técnica digamos assim como que eu faço para chegar nessa equação 3 aí com isso que você está dizendo não quero mais avaliar a temperatura eu quero avaliar o desvio avaliar o desvio da temperatura como que eu chego nessa equação 3 eu substituí a diferença do TI menos o T no regime permanente por um TI por exemplo todas as variáveis que tu tinha vão ser substituídas por uma variável linha que vai ser a diferença entre ela e o regime permanente mas eu posso fazer isso aí eu posso pegar se você tem uma equação com umas variáveis você pode dizer olha onde aparecia a variável x então agora troca ela por x linha e essa definição de x linha é x menos x barra é uma constante tá troco e deu eu posso pegar uma equação qualquer e trocar as variáveis por uma variável de desvio e fechou só tá bom isso aqui que eu estou perguntando que eu expliquei a vez passada é assim ó vejam prestem atenção o que acontece com essa minha equação vermelha que eu acabei de escrever ali se eu avalio ela no regime permanente como que ela fica vamos lá João Vitor vamos lá como que fica essa equação vermelha que eu escrevi aí no regime permanente fala que eu escrevo como as vazões são iguais vai ficar só o o que sobre o rho vc não mas antes do igual que eu coloco a minha equação é esta rho vc dt dt igual a wc t i menos wc mais que como que fica no regime permanente antes do igual o que que fica vai ficar só derivado da temperatura no tempo não francine no regime permanente em que se transforma esta bola vermelha com bola preta oi prof vai ser zero vai ser zero porque estou no regime permanente nada muda não há variação não há derivadas zero igual continua francine aí a gente vai copiar o lado mas como que vai surgir o telinho eu não sei prof vamos lá calma calma estamos no regime permanente eu quero saber essa minha equação geral digamos eu quero saber como ela fica num caso específico do regime permanente então já vimos que o que é derivada que está variando vira zero porque nada muda no regime permanente e agora do outro lado do igual o wc t i vai ficar em que no regime permanente vai ficar wc e multiplicando t i menos t w i c não mas não não vamos fatorar ainda não vamos com calma pode ser devagar wc t i se eu estou no regime permanente o que acontece com essas variáveis o regime permanente é uma festa nessa festa ela é uma festa diferente todo mundo que vai na festa do regime permanente ganha um presente o que as variáveis ganharam quando foram na festa do regime permanente as barrinhas uma barrinha muito bem estão vendo as barrinhas ali né isso então ficou agora w i barra porque é vazão de regime permanente o c não vou colocar porque o c é uma constante mesmo então ela nunca varia mesmo e continuamos vamos continuar então lembra todas as variáveis foram na festa do regime permanente o que aconteceu menos menos w c t aí o w e o t também vão com barrinha isso mais o q que também vai barra muito bem todas as variáveis saíram felizes da festa do regime permanente porque ganharam uma barrinha agora como que eu chego na equação 3 eu vou pegar a minha equação 1 e sustrair a minha equação no regime permanente de acordo isso aqui tem que ser ficar claro tá pessoal bom vamos lá então o que acontece se eu sustraio faço a sustração aqui né da equação vermelha menos a equação do regime permanente vai ficar o que vamos lá joana luizy o lado esquerdo vai ficar aquela bola vermelha e preta ali porque estão vendo ali onde estou escrevendo né estou escrevendo ali embaixo dt dt muito bem igual ao que aí vai ser wic ti menos ti barra w i barra sim c ti barra menos vamos pra pra debaixo vamos aproveitar debaixo ali vou colocar aqui outra cor menos o que w i c t i desculpa estou errado aqui a minha primeira equação essa daqui não tem barra não de acordo sim de acordo ou seja o primeiro termo ficou o de cima da primeira equação é w c ti e da debaixo é w barra c ti barra aí já dá de enxergar que quando isso aí fatorar vai ficar o que? vai ficar o que? tá bom vamos continuar então aqui seguinte parte que mais que vem que vem aí é o w ct menos w bar ct bar preto aqui preto que ela vem da equação de cima então mais w ct em vermelho menos w ct com barras e finalmente o calor menos o calor barra ok ok é vamos fazer o seguinte ó primeiro nós sabemos que o w e o w e o w w são iguais lembram aqui dessa equação eles são iguais então em vez de estar usando i e sem i então vamos deixar todos sem i então vou tirar todos os i's aqui dessa minha equaçãozinha então vai ficar somente o w aqui o w ah desculpa a temperatura não a temperatura está certa e este w aqui também eu vou tirar a barra o i beleza é vamos inicialmente olha agora está tudo rabiscado aqui não dá nem de ler mas diz ali o caderno diz ali considere deixa eu colocar aqui em verde considere que inicialmente que as vazões w e w são constantes tá são constantes então se elas são constantes o w e o w barra são a mesma coisa porque ela não está variando de acordo então quando você pegar essa equação que eu acabei de escrever e fatorar você vai cair naquela equação 3 que eu estava falando para vocês quando você fatorar isto aqui você vai cair naquela equação 3 aqui tá vendo só temos um pequeno probleminha ainda que já vamos resolver mas está claro até aí rho vc dt dt é igual wc eu estou fatorando por quem? por ti menos ti barra que é o próprio ti de desvio e por t menos t barra que é o próprio t de desvio e depois vai entrar o q mais o q barra é mais não né é menos tá o caderno aqui está errado aqui é menos e isso aqui a gente chama de calor tá claro então quando eu vou obter a minha equação diferencial eu tenho que primeiro se as variáveis tem condições iniciais que não são para eu poder resolver para eu poder resolver esse problema e deixar as condições iniciais nulas para poder usar as transformadas de Laplace de forma direta sem que elas carreguem aquelas condições iniciais que a gente viu lá na fórmula o que eu tenho que fazer? primeira coisa tem a minha conservação minha equação de conservação depois eu avalio essa equação de conservação no tempo no regime permanente depois eu substraio uma da outra e eu obtenho esta aqui e onde aparecerem ti menos a variável menos ela barra então eu substituo isso aí pela variável de desvio tá claro? isso aí foi da aula acho que isso aí foi duas aulas atrás tá? quando eu falei sobre sobre variável de desvio se não ficou claro assista o vídeo lá sei lá onde que ele está agora não sei não sei se chegaram a conferir se os vídeos estão lá no canal lá no na playlist não viram lá eu coloquei a hora da manhã bom só temos um problema aqui ainda vocês estão me escutando? estão aí? sim ok perfeito só temos um probleminha aqui ainda o que aconteceu? nessa equação da bola amarela ali que eu acabei de escrever eu tenho aqui a temperatura o dt ela não está em variáveis de desvio recordou? olha essa temperatura dt aqui embaixo olha ela não está em variáveis de desvio e eu quero deixar toda essa minha equação em variáveis de desvio o que eu tenho que fazer então? a gente viu é na aula faz um par de aulas atrás também que beleza então as funções diferentes que são então acontece com aquela temperatura ali se você faz essa foi a análise que eu fiz a vez passada mas eu vou repetir aqui então se você tem a derivada de t menos t barra no tempo que seria a mesma coisa que a derivada da temperatura de desvio no tempo você pode dizer que isto aqui é a derivada de t dt menos a derivada de t barra no tempo e tínhamos dito que como t barra é uma constante o último termo ali ele pode se cancelar isto aqui é zero ou seja que a derivada da temperatura no tempo eu posso dizer que é a mesma derivada da temperatura de desvio no tempo são iguais então aí sim eu posso simplesmente pegar este dt aqui e aplicar sobre ele um linha então vai ficar rho v v rho c dt t linha dt e aí essa minha equação toda ela agora ficou em função da variável de desvio de variável de desvio tanto a temperatura como o ti como o calor etc está claro isso aí? como que eu obtive a equação como que chegamos na equação 3 esse é o caminho para chegar na equação 3 dúvidas? muito bem então vamos eu vou apagar aqui esses rabiscos aqui para poder enxergar depois assim como chegamos então nessa equação 3 só acreditando que ela tem uma linha de desvio aqui e que aqui isso aqui é um menos certo? tá errado ali mas beleza então agora eu pergunto vamos lá quem que não perguntei ainda? Isabela 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 é aqui não? tem Isabela aqui? posso não? 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 então vamos lá fala Isabela conta para mim é ah tá já lembrei Isabela essa equação essa função de transferência essa função diferencial aí da equação 3 essa equação diferencial ela é linear ou não linear? linear? por que? porque é linear a equação no final das contas ficou assim só para evitar esses corchetes aí ficou V O C DT' DT igual a C T I temperatura de entrada né linha menos WC temperatura de saída mais Q essa equação aí roxa é linear por Isabela porque eu estou usando só a primeira ordem não 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 tem a ver com primeira ordem tem a ver com que olha aqui nesse termo aqui quem é variável quem é variável lembra que a gente disse aqui aqui temos que considerar inicialmente a vazão como uma constante tá quem que é variável a temperatura muito bem essa temperatura isso aqui é uma linha tá linha temperatura de desvio essa temperatura está elevada a quanto a um qual é o expoente quanto um um beleza então até agora é linear essa temperatura ela está multiplicando alguma outra variável variável o W e o C sim só que W e C não são variáveis são sim não são são não isso são constantes então beleza se eu tenho uma constante multiplicando a variável elevado na 1 até aí eu tenho um sistema linear aqui também é a mesma coisa eu tenho constantes W e C multiplicando a minha variável que está elevado na 1 somente e aqui esse calor ele está multiplicando ele tem um coeficiente 1 e está elevado na 1 então essa é uma equação linear tá certo por isso que ela é uma função linear equação diferencial linear então agora vem aqui o problema né vamos lá diz assim observa-se né depois que eu tenho a equação 3 diz observa-se que W pode variar então o que acontece se W pode variar então eu vou ter uma não linearidade em WTI e em WT estão percebendo? ou seja aqui a minha equação ó se W pode variar então isto aqui é uma não linearidade porque eu estou multiplicando duas variáveis não pode tem que ser uma variável vezes uma constante olha aqui tem outra não linearidade W vezes TI' e W vezes T' se W é variável e TI também é variável eu tenho então aí uma não linearidade tá certo? é importante isso que vocês possam detectar quando uma equação diferencial é e quando não é linear ok continuamos então o que vamos fazer? vamos linearizar já nós sabemos que para linearizar a gente então um ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio que é o ponto em torno do qual eu vou fazer a minha linearização e aplicar então as séries de trailers já vimos que nos nossos exemplos todos aqui que a gente vai fazer o que a gente vai fazer é que vai pegar o ponto esse tal ponto em torno do qual eu vou fazer a linearização vai ser o próprio ponto do regime permanente ou seja quando todas as variáveis são constantes no ponto do regime permanente e se eu estou no ponto do regime permanente então a temperatura T ela tem o mesmo valor da temperatura T barra porque eu estou analisando o instante do regime permanente então como T é igual a T barra o T de desvio vai ser zero então nesse ponto ali todas as variáveis de desvio T de desvio opa T de desvio travou isso aqui T de desvio vai ser zero Q de desvio vai ser zero nesse ponto aí do regime permanente o TI de desvio vai ser zero e o T também vai ser zero TI zero e T zero porque eu estou avaliando isso aqui tudo com variáveis de desvio no regime permanente então beleza como que fica a nossa linearização eu vou pegar minha função DT DT e vou dizer então que ela é o que olha aqui essa aqui é a minha função DT DT essa é a função que eu quero linearizar então eu vou pegar esse V Rosé e jogar para o outro lado ou como V Rosé são constantes eu posso deixar elas ali quietinhas linearizo o DT DT o DT linha DT e depois multiplico a resposta que me dê eu multiplico por V Rosé ou se vocês quiserem peguem esse V Rosé e passem para dividir do outro lado e ele vai ficar ali quietinho do lado do lado direito então aqui a minha a minha temperatura DT DT que é a mesma coisa que a DT linha DT acabei de mostrar para vocês porque que isso daqui é igual que isso daqui deixa eu ver aqui porque que elas são iguais espero que isso seja claro são iguais você já deve saber por que é igual o que então lembra aquela primeira parte da expansão em série de Taylor não precisa porque é a avaliação da minha função no regime permanente e a minha função avaliada no regime permanente como todas as variáveis de desvio são nulas então ela é nula mas a derivada da minha função a derivada parcial da minha função com relação a cada uma das variáveis olha aqui quais são as variáveis que eu tenho todas essas aqui temperatura calor temperatura de entrada e vazão estamos assumindo que todas essas são as minhas variáveis então eu tenho aqui a derivada parcial da minha função com relação a temperatura avaliada no regime permanente multiplicada pela temperatura de desvio e finalmente anual anual da minha vazão que foi a última variável que a gente disse ali que ia considerar que ela variava no regime permanente multiplicada pela vazão de desvio tá certo essa equação que a gente está fazendo aqui basicamente é a aplicação desta conta que está aqui dessa equação 2 que a gente viu tá certo então a minha função a minha derivada que a minha função no caso aqui é xy lá no exercício que estamos fazendo então em vez de xy eu tenho quatro coisas t, ti, q e w é igual aquela aquela parte inicial que é avaliada no regime permanente que dá zero e depois então eu tenho as derivadas parciais de cada uma das variáveis avaliada no regime permanente e multiplicada pela variável de desvio e assim isso aí tantas vezes quantas variáveis eu tiver tá certo então essa equação 2 daí é que eu cheguei nesta equação aqui que não tem número mas que é esta equação aqui que a gente está analisando esta equação aqui nesta caixa lá muito bem o que temos que fazer agora então derivar vocês já sabem derivar se não sabem é bom ter uma tabelinha de derivadas na mão também até para o dia da prova também a tabela de Laplace a tabela das derivadas é bom vocês terem ela então vamos lá quem que é a derivada de f essas quatro bolas que eu tenho aqui essas derivadas aqui elas são as derivadas com relação às variáveis as funções parciais mas quem que é o f o meu f é este aqui tudo isto aqui se eu pegar este este v rocê aqui e jogar para o outro lado tudo que está do outro lado é o meu f se vocês quiser deixar esse v rocê ali quieto como é uma constante no final das contas dá na mesma multiplicar a resposta depois mas o meu f vai ser tudo que está do lado de cá do igual ou seja é a derivada isto aqui é o meu f isto aqui esta é a minha função f então eu pego eu pego o v rocê e jogo para o outro lado e tudo que está depois do igual vai ser o f que está aqui o f vai ser então esta constante aqui perdão esta variável aqui na realidade o w aqui é variável esta é a minha função f então eu peguei lá da minha função o rovc e passei para dividir olha ele aqui de acordo lembre que isto aqui é o ti de desvio e que este aqui é o t de desvio ok então esta função f é a que eu vou derivar parcialmente primeiro com relação a t depois com relação a q depois com relação a ti e finalmente com relação a w em cada uma dessas derivadas eu vou ter que avaliar a resposta no regime permanente então como que fica olha só quanto que é a derivada de f com relação a t a t de a t a t a t linha Isabela quanto que é a derivada de f com relação a t linha somente a derivada parcial somente com relação a t linha Isabela 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 fugiu é João Vitor João Vitor como a derivada de f derivada parcial com relação somente a t quanto a t a t a t de desvio tá t de desvio quanto que é a derivada vai ficar 1 menos a derivada de f t barra sobre o t não olha só nessa função aí ó eu tenho aqui esta esta este coeficiente aqui multiplicando t i linha e aqui multiplicando t i barra só que você somente vai considerar a variar a única coisa que varia como é uma derivada parcial eu vou considerar que varia é o t linha o resto de coisas é como se fosse tudo constante de acordo? ou não derivadas parciais não sei que cálculo que isso vocês veem isso aí Joana Miller quanto que é quanto que é a derivada de f derivada parcial de f com relação a uma t linha Joana eu não sei prof quem que sabe alguém sabe aí alguém que quer arriscar quanto que é a derivada parcial de f com relação a t linha menos wc sobre vc exatamente por quê? porque é a derivada parcial do t linha tipo separa ele ali é o único que vai variar a derivada parcial e quanto que é a derivada parcial com relação a t i linha vai ser wc sobre vc e quanto que é a derivada parcial com relação a q linha? 1 sobre vc e quanto vai ser a derivada parcial com relação a w vai ser vai ser vai ser t sobre rho vc que multiplica t i linha menos t menos t linha menos t linha isso aqui né então vocês tem aqui ó as derivadas parciais pessoal aqui como se tivesse vamos tentar aqui quantos temos 5 vamos ver aqui ó essa questão das derivadas parciais é funciona assim deixa eu apagar aqui tá então eu tenho aqui ó isso aqui vai ser o o nosso t linha o t linha e o q linha beleza quando você vai fazer a derivada parcial com relação a t por exemplo a t linha que é este aqui você vai considerar que o resto de coisas são tudo constantes então por exemplo a derivada parcial com relação a t linha neste termo quanto que é aparece t linha aqui em algum lugar neste termo aqui neste último não aparece então é como se eu tivesse um número ali 7 quanto que é a derivada parcial de 7 com relação a t linha é 0 t linha não aparece ali não tem nada a ver com aquilo ali então essa parte aí se zera quando eu vou analisar este termo aqui então se a gente é nesse termo aqui ó também não aparece t linha pra nada então a derivada parcial de t linha com relação a isso aí é 0 não existe agora neste termo aqui ó essa multiplicação vou trocar de cor aqui essa multiplicação aqui ó tudo isso toda essa bola aqui vai ser uma constante essa bola aqui ó essa constante multiplicada por t linha se eu vou derivar com relação a t linha quanto que é a derivada de sei lá quanto que é a derivada de 5x a derivada de 5x mais aqui o 5 bastante então a derivada de wc sobre rho vc vezes o t linha é como se eu tivesse que o t linha é o x e que esta bola vermelha é o 5 então é a constante é o valor da constante que é isso sobre aqui ó você pode até cancelar o c tá a derivada parcial de f com relação a t é menos tem esse menos aqui é menos aparece então a derivada parcial de f com relação a t linha que é esse t aqui é ele vai ser então menos da w barra sobre onde e assim os outros com relação ao calor aqui quanto que é a derivada parcial de f com relação ao calor nesse nesse primeiro termo aqui ó nesse primeiro termo aqui o o calor não aparece em lugar nenhum então todo esse primeiro termo aqui ele é independente do calor ele não varia com o calor o calor não influencia esse termo aqui ó então se eu vou derivar esse primeiro termo derivada parcial disso aí com relação ao calor o que eu vou ter é zero porque o calor não aparece ali agora se eu vou derivar aqui com relação ao calor nesta bola laranja aqui então a derivada com relação ao calor que por cima eu tava falando o que linha tá não é com relação a que linha não é com relação a que é o próprio que a derivada parcial com relação ao calor com relação ao calor vai ser esse coeficiente aqui ó esse é o constante que tá multiplicando o que então 1 sobre rho vc novamente aqui ó a derivada parcial com relação ao calor vai ser somente 1 sobre rho vc que é o único coeficiente que tá multiplicando o que quem é a derivada parcial com relação a a ti então o ti somente aparece neste termo aqui ó a derivada disso aí com relação a ti como simplesmente é uma constante vezes a variável é a própria constante então é wc sobre rho vc novamente os c se cancelam e o w ganha uma barra porque está sendo avaliado no regime permanente e finalmente né o último que é com relação a w então eu tenho a vazão ali aparecendo a minha vazão e a derivada dela com relação a 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 tudo isso aqui ó tudo isso aí só que tudo isso aí avaliado no regime permanente de acordo tudo isso aí avaliado no regime permanente essa é a derivada parcial de f com relação a w então eu tenho aqui ó def com relação ao w vai ser o ti barra menos o t barra sobre v ro ti barra menos o t barra dividido v ro por quê? porque os c se cancelaram né este c se cancelou com este c aqui de acordo? aqui tem uma coisa interessante ainda qual a relação entre ti e t no regime permanente? como são estas duas temperaturas aqui no regime permanente? ti barra menos t barra tá eu vou deixar eu vou deixar por aqui tá pra gente dar uma olhadinha na questão do silap eu preciso que vocês dêem uma olhada com calma neste exercício aqui nesta questão da linearização e dêem uma lida na seção 4.4 tá? com calma ali pra ver como é que é feita a linearização quais são os passos feitos pela linearização eu esperava hoje ter terminado isto aqui mas enfim aqui no passo seguinte o que a gente vai fazer? o que a gente vai fazer? vai dizer então que esta equação aqui esta equação da caixa amarela aqui a gente vai substituir essas bolas laranjas que são as derivadas parciais então como é que vai ficar? vai ficar aqui ó a derivada parcial a derivada de t' com relação a dt vai ser olha aqui ó vai ser aquela parte já linearizada vocês percebem isto aqui é tudo constante esta aqui é aquela parte linearizada tudo constante tudo constante essas bolas aí saíram das derivadas parciais que a gente acabou de fazer então neste caso esta equação já ficou linearizada porque eu tenho em cada um dos termos eu tenho simplesmente uma variável elevada na 1 multiplicada por uma constante variáveis elevadas na 1 multiplicada por uma constante esta equação já é uma equação diferencial linear de acordo? então você pode reorganizar ela que é o que está feito no passo seguinte para poder então agora daqui para frente começar a resolver ela o que seria o passo seguinte para resolver esse problema aqui agora? eu estou aqui no tempo tenho uma equação linear e agora eu vou só fazer o que eu já sei fazer de antes eu vou pegar essa equação vou transformar em Laplace eu já sei que todas as minhas variáveis estão como variáveis de desvio vocês veem ali ó t' q' ti' w' que significa que todas as suas condições iniciais são nulas então eu posso passar facilmente para Laplace vou isolar lá a minha temperatura t' 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 de desvio que é a minha incógnita e depois faço a ordem de transformada e volto para o tempo novamente a gente pode continuar fazendo este exemplo aqui próxima aula eu só queria mostrar para vocês aqui uma essa aqui é a seção 4.4 do livro que vocês têm uma lida ali mas ele tem aqui um quadro uma sequência então olha só você está resolvendo estes problemas que nós estamos fazendo aqui a primeira coisa que você faz é obter o modelo está certo é de a partir da das equações de conservação da lei de conservação você vai obter um modelo que vai ser uma equação diferencial a partir dessa equação diferencial você pode obter o modelo de regime permanente lembra aqui como se faz se você tem uma equação no regime no diferencial no regime permanente simplesmente é zerar todas as derivadas e todas as variáveis vão ganhar uma barra em cima certo aí o que você vai fazer quando você obter essa equação essa nova equação em variáveis de desvio que é uma lembra é uma equação a equação de conservação são os me vão aparecer sozinha então em qualquer um dos dois casos você vai chegar em uma equação que agora vai ser linear tá certo vai ser no bloquinho 3 ali você vai ter uma equação diferencial linear e você vai fazer o que a gente já sabe então você vai transformar elas para Laplace lembrando que todas as condições iniciais vão ser zero porque você está trabalhando com variáveis de desvio você vai em Laplace isolar a tua saída tá certo isolando a tua saída você vai ah tá como se você tem várias entradas então você vai colocar vai utilizar aquela questão do método da superposição então você vai avaliar se você tem várias entradas vai avaliar entrada por entrada uma por uma né então você avalia uma das entradas e deixa todas as outras entradas em zero e vai ter uma resposta e lá quando você voltar para o tempo você vai somar todas essas respostas então você vai nesse passo 6 aqui avaliar entrada por entrada a que você não estiver avaliando você deixará em zero você vai rearrumar rearranjar a tua equação em Laplace para poder voltar para o tempo tá certo é se você tiver mais entradas ou mais mais entradas você refaz com a próxima entrada deixa troca troca a entrada que você está utilizando deixa as outras em zero e deixa essa em um valor real e você vai fazendo isso aí para cada uma das tuas equações e aí você vai voltar para o Pra Laplace com a transformada inversa e aí vai chegar no tempo novamente ok então é isso aí a questão da linearização dos sistemas por favor deem uma lida ali no exemplo 4.4 eu vou ver se consigo colocar este vídeo aqui rapidamente para vocês derem uma olhada nele com um pouquinho mais de calma e analisar o que está acontecendo e a gente conversa então mais sobre isto aqui na próxima na próxima aula esta questão da linearização dos sistemas não lineares beleza eu vou deixar por aqui vou fechar a gravação e a gente conversa ali sobre a questão do do silabe vou ver se abre para mim e aí eu vou deixar a gravação